Para vocês verem como é a entrada dessa fazenda Olha o corredor Olha o do lado Cheio de embaré As barrigudas Lá mais a frente Olha os morros As criações de gado Do dono da fazenda Para vocês verem como é a nossa barriguada Se inscreva no canal Até a próxima E aí, pessoal, beleza? Mostrar pra vocês aqui, ó, essa árvore que é bem bonita, ó, o baré, ou como a gente conhece aqui na nossa região, né, a barriguda. Bonita demais essa árvore. Aqui nessa fazenda onde a gente está aqui, ó, é cheio delas, ó. Fazenda próximo é aqui na Nuvieira, né, fica perto de Pintópolis. Tá cheio delas aí, mostrar pra vocês aí, ó. É bonito demais essa árvore, tá mostrando pra vocês aí. Aí, ó, vocês nunca viram uma dessa de perto, ó, a árvore bem, bem grande. E, ó, pra vocês verem como é que ela é bem barriguda, né, vamos dizer assim. Tem barulho de papagaio ali, ó. Vocês gostam de fazer casa nessas, nessas árvores. Olha, ó, pra vocês verem como é que é de perto, ó, os detalhes dela. É como se fosse cheia de espinha, né, mas as cascas. Ó, tá ventando bastante aí. O áudio talvez não vai sair muito bom, mas dá pra vocês terem uma noção aí de pertinho como é que é uma desce, ó. Ó, pra vocês verem, ó, como é que é. Tá cheio delas aí, ó. Pra vocês verem, aqui tem mais, ó. Elas aí lá, mas na frente, que tem bastante. Ó, eu vou tá mostrando pra vocês aí. Só lembrando que tem outro tipo de barriguda, viu, gente, é a paineira branca, barriguda lisa, que no caso seria essa, né, a barriguda de espinho, tem, ela é esse tronco, ela vai ser cheio de espinho, essas árvores são da mesma família, né, vocês vêem que tem como tem a de espinho, elas, elas suportam lugares quentes, são, são como, como os cactos, né, cheia de, elas, esses tronco dela é cheio de água, para vocês verem, ó, elas são bem grossas, assim, mas vocês, vocês se enganam, esse tronco não é, não é muito resistente, não. Ó, como que é a madeira, ó, é como se fosse de buritizeiro, ó, tipo um material leve, com o tempo, dificilmente esse tronco, esse tronco vai aguentar, né, ficar, ficar de pé, ainda mais se tiver vento forte, igual aqui nesse local, aqui venta muito, inclusive tem até umas madeiras aí de cedro, que foi derrubada por causa desse, desse vento forte que tem aqui, ainda mais que essa árvore cresce muito, né, em torno de uns 25 a 30 metros, mais, né, eu ouvi dizer que, essa, essa madeira, né, o tronco, dá para fazer palitos, jangada, né, como ela, vocês veem, com espação aberta, dá para fazer jangada, boia, lápis, isolante térmicos, entre outros, eu não sei como é que é a fabricação, mas esse material, essa madeira dela serve para esse tanto de coisa aí, e eu vi num, estava lendo um documento que eles fazia até, usava até para construção de aviões e aeromodelos, eu não sei em que parte, né, do avião que eles usavam a madeira dessa árvore, aí se alguém souber aí, pode deixar nos comentários, né, eu não consegui achar qual era a utilidade, mas se alguém tiver aí, pode deixar para a gente aí nos comentários. Tem dela bastante na Caatinga, e aqui no Cerrado a gente encontra bastante dessas árvores, eu, particularmente, já tinha tempo que eu não via uma dessa, assim, de perto, né, e dessa quantidade aqui, tem bastante dela, bastante mesmo, ó, pra vocês verem em volta, esse aí atrás mesmo, essa mata aí, ó, tá cheia delas, ó, aqui que é um, aqui já é mais plantação de capinha, aqui tem ela mais salteada, agora do outro lado aí, onde eu mostrei para vocês, tá, a mata é cheia dela, então é isso aí pessoal, é, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha aí, e ativa o sininho para ficar por dentro de mais vídeos, beleza, um abraço para vocês, falou e tchau, tchau, ó, pra vocês verem, que paisagem mais bonita, um abraço, até outro vídeo, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!